Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, sobre terceirização nas operadoras de telefonia. Nossa conversa é com o Eder Sivers, Procurador do Trabalho em Santa Catarina. Bem, nós conversamos há pouco sobre a Lei Geral de Telecomunicações e também a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. As empresas de telefonia alegam que a Lei Geral de Telecomunicações autoriza, no caso, a terceirização em atividades inerentes. Aquele termo que nós também nos reportamos anteriormente. Enfim, o que deve prevalecer nesse caso? A súmula 331 do TST ou a Lei Geral de Telecomunicações? São duas coisas distintas. Uma coisa é a lei e outra coisa é uma súmula, que é um conjunto de decisões reiteradas no tribunal, que o tribunal, numa sessão especializada, resolve sumular aquilo para que outros casos semelhantes sejam decididos de maneira igual. Não se trata aqui de uma hierarquia propriamente dentre normas. Se você for analisar sobre o aspecto apenas da hierarquia, evidentemente uma norma constitucional prevalece sobre a lei e que prevalece sobre a súmula. O problema é que as leis, como é o caso das teles, elas permitem em determinadas matérias interpretações. E a quem cabe dar a interpretação adequada aos casos concretos é exatamente o tribunal. No nosso caso, o Tribunal do Trabalho, ao editar a súmula, ele já vai sinalizar para aquele entendimento do tribunal sobre a determinada matéria. Se essa matéria, evidentemente, é passível de interpretações diversas. Essa que é a questão. Então não se trata aqui necessariamente de uma hierarquia entre a lei e a norma. Ambos estão em patamares distintos, só que o tribunal é que vai dar, em última palavra, a interpretação correta à aplicação daquela determinada lei. Está tudo praticamente no termo inerente. Inerente. O que é inerente? O que é inerente, por exemplo, é a atividade de um tribunal. Imaginem, senhores, que o tribunal agora resolva, em função do excesso, o volume de processos que estão no tribunal, o acúmulo. Todo mundo reclama que a justiça é lenta, que falta juízes, etc. Imaginem que o tribunal resolva, excepcionalmente, para acabar com a demanda dele, que não é o caso aqui do Tribunal de Santa Catarina. Mas imaginem que o Conselho Nacional autoriza a terceirização dos juízes. Vamos acabar, vamos zerar os processos penais que estão pendentes aí no Brasil. Vamos terceirizar juízes. Como é que fica isso? Nós vamos ter benefício, sim, vamos zerar a demanda do judiciário, mas nós vamos estar transferindo para, não sei, para o advogado, para a OAB, uma atividade que é inerente ao Estado. Eu mesmo usei a expressão inerente. Então, é preciso ter muito cuidado quando se interpreta essa questão do inerente. Me parece que é mais razoável você utilizar a expressão atividade fim e atividade meio, embora esta expressão também permita uma interpretação subjetiva da matéria. Bem, uma outra atividade profissional que o Ministério Público do Trabalho questiona a terceirização é justamente a dos atendentes de call centers, que são essa espécie de setor de atendimento ao público das prestadoras de serviços. Mas, se nós dermos uma examinada por aí afora, nós vamos ver até que órgãos do próprio judiciário têm utilizado a terceirização no atendimento ao público externo. A pergunta, eles estariam praticando alguma, digamos assim, ilegalidade? No caso do serviço público, pelo menos no âmbito federal, nós tínhamos o decreto-lei nº 267 e agora o 2.271 de 97, que em determinadas atividades como limpeza, conservação, vigilância, transportes, informática, cooperagem, enfim, até mesmo a manutenção predial, ela dá preferência a que se terceirize através de uma prestadora de serviços especializada naquela modalidade. Eu confesso para você que eu não me recordo de ter a expressão call center, eu acho que até quando fizeram o decreto-lei nº 2.271 de 97 ainda não se usava essa expressão call center. Mas se você entender que a atividade de call center é uma complementação da atividade principal desenvolvida pela empresa e imposta por uma questão da lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma atividade, enfim. A empresa hoje, nenhuma empresa consegue sobreviver sem que haja um serviço de atendimento ao consumidor para atender à disposição de lei. Bem, um dos argumentos das empresas de telecomunicações é que a terceirização acaba sendo necessária para garantir a segurança do sistema, principalmente depois que ele foi privatizado. O senhor concorda com essa afirmação? Eu acho que essa afirmação não se sustenta. Certo. Nós estamos há alguns anos tendo essa experiência da privatização. E qual foi o aumento de segurança que se teve no sistema? Que eu saiba, eu não vi nenhuma. A única coisa que eu vi é o aumento da precarização e o aumento do número de acidentes de trabalho dessas empresas terceirizadas. Não há argumento, não há estatística, não há nenhuma prova que essas empresas possam fazer de que aumentou esse controle. Ao contrário, aumentou sim a precarização e o número de acidentes de trabalho. Eu até citava um exemplo aqui há pouco, que alguns anos atrás você viu uma empresa de telecomunicações estatal com uma caminhonete, com um adesivo, pintada nas cores da companhia, o trabalhador uniformizado, todo equipado. Hoje você vê esse mesmo trabalho sendo feito por uma pessoa ou uma pequena empresa, às vezes dois ou três criam uma pessoa jurídica, a tal da pejotização, e você vai ver lá, sem propaganda de nenhuma marca de carro, mas você vê lá um Fiat Uno velho, todo enferrujado, com uma escada velha, e o cara sem uniforme, sem equipamento adequado, sofrendo acidentes de toda a natureza. Então, qual é a segurança que o sistema como um todo teve, precarizando aquela prestação de serviço de 500, era muito mais rigorosa. Então, eu não vejo um argumento com sustentação. Bem, procurador, nós vamos agora assistir três depoimentos gravados para o programa de reportagem Justiça em Movimento, que também é produzido pelo Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. Você não pode abandonar a PA para ir ao banheiro. Então, isso ocorreu comigo, eu cheguei e pedi, pedi lá para a supervisora, e ela atendendo, e eu pedindo para ela insistentemente, que eu estava realmente apertado, necessitava de ir no banheiro, e ela só mandava eu esperar. Aí chegou um ponto que eu não resisti e acabei urinando nas calças e tal, foi uma coisa constrangedora para mim. Entendeu? Pô, estou com 47 anos, nunca tinha passado por isso. Você imagina, você tem um tempo para atender, você tem tempo para sair para ir no banheiro, você tem tempo para tomar água, você tem um tempo estipulado para fazer seu lanche, mas você tem ainda a meta de venda. O que acontece com o telemarketing é o que os pesquisadores hoje chamam de risco invisível. Quer dizer, são todos os fatores de produção, de pressão por produção, de se manter naquele script que é dado ao operador e ele não pode sair daquilo, de punições que ele pode ter se sair daquilo. Então, são todos esses fatores psicossociais de pressão que ele internaliza aquilo e vai ter problemas de saúde. Bem, procurador Eder, eu gostaria que o senhor falasse, com base nesses depoimentos, um pouco sobre a questão da saúde dos trabalhadores do setor de telecomunicações. O senhor entende que o terceirizado está mais exposto a riscos no tocante à saúde do que o terceirizado, do que aquele contratado diretamente pelas grandes operadoras. Eu, só para a título de observação, gostaria de informar o senhor que o atendente João Carlos Corrêa, esse que falou primeiro, ele foi contratado diretamente pela operadora, no caso, sem terceirização. No caso dos call center, eu diria que não é muita diferença de ser contratado diretamente por uma empresa terceirizada. O problema do call center é que a semelhança de outras atividades, naturalmente, é uma fábrica de transformar uma pessoa num robô. E toda a tentativa de mudar a condição do ser humano, de ser que pensa, que raciocina, que tem vontades, que tem necessidades fisiológicas próprias, diferentes de pessoa para pessoa, conforme a sua complexidade física, a sua idade, o seu conhecimento, qualquer tentativa de mexer nessa condição do ser humano vai causar, amanhã ou depois, alguma espécie de distúrbio na mente desse trabalhador, seja sob o aspecto físico, seja sob o aspecto mental. Imagine você ser uma máquina de ter que vender ou ter que vender um determinado produto, insistentemente, no caso do call center, normalmente existe um programa de computador e existe um ou mais fiscais que ficam em cima das pessoas ali monitorando quantos segundos a pessoa tem que ficar necessariamente falando com o cliente. Você tem que dizer isso, tem que falar aquilo em tantos segundos. Isso não é fácil, né? A mente do ser humano não foi fabricada para suportar esse tipo de comportamento por muito tempo. Clientes que normalmente se sentem, inclusive, incomodados. Eu sou um deles, eu me sinto incomodado duplamente. Quando você está em casa, no horário do almoço, no horário de descanso, e te liga ou te oferecendo algum produto que você não está interessado. Ou pior ainda, quando você precisa do call center, um exemplo aí, você experimente cancelar uma linha de telefone celular. É uma tragédia. Eu, sinceramente, já passei por esse aborrecimento. Não vou dizer o nome da operadora, porque, na verdade, são todas. Você fica horas ali para ser atendido. Você já se irrita quando a pessoa te atende. Às vezes, ela não tem nem culpa daquela demora e você acaba agredindo. Então, a pessoa do lado de lá acaba tendo que absorver a tua raiva, o teu comportamento, às vezes, até grosseiro, contra aquele atendente. A pessoa, para fazer isso, tem que ter um preparo psicológico muito grande. Eu acho que essas empresas que fazem serviço, se já não fazem, tem que planejar melhor o horário, dar mais liberdade às pessoas, enfim, cuidar da saúde mental desse trabalhador. Nem tanto para o aspecto físico, porque sob o aspecto físico de ergonomia, cadeiras e tal, telefone, até que são bem resolvidos. Agora, sob o aspecto mental, é um trabalho extremamente cansativo. Muito bem, procurador. Nós precisamos chamar a mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É um instante só. Legenda Adriana Zanotto